E o número é 759-8335 7880 é só ligar que tiozão Chega em sua cidade, meu bebê Tiozão tá no comando, já fecha, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozão tá no comando, já fecha, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozão tá no comando, já fecha, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozão tá no comando, já fecha, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Eu disse bota, 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 bota Comprei só com a perereca Eu disse bota, 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 bota Comprei só com a perereca É tiozô, tô paredão e é coisa, o principal, no здесь é com nós, papai Solta que é sucesso o batanguco Tiozô tá no comando, já festa, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozô tá no comando, já festa, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozô tá no comando, já festa, vai tá bombando Muita perereca, bumbum balançando Tiozão tá no comando, já festa, vai tá bombando Bota a perereca, bomba lançando Eu disse bota, 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 bota Com pressão com a perereca Eu disse bota, 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 bota Com pressão com a perereca Eu disse bota, 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 bota Com pressão com a perereca Eu disse bota, 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 bota Com pressão com a perereca Eu disse bota, bota, bota Tio sol no paredão, e é como Aro no cat, meu parceiro, tamo junto, hein É pipoco, hein, papá Tio sol no paredão, o piseiro é conosco, papá Chega pra cá novinho, assim, ó Piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender O piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender A dança do momento Tiozão vai te ensinar Você aí, menina, pode chegar pra cá É a dança do momento Tiozão vai te ensinar Você aí, menina, pode chegar pra cá No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, eu boto o rabitão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu boto o rabitão Desse jeito eu não sei não, meu bebê Tio Zão se apaixona, não faz isso não E é com a mão Tio Zão no paredão, piseira com nós O piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender O piseiro chegou, chegou pra valer O piseiro chegou, todo mundo quer aprender A dança do movimento, Tio Zão, vai te ensinar Você aí, menina, pode chegar pra cá A dança do movimento, Tio Zão, vai te ensinar Você aí, menina, pode chegar pra cá No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Bota o rabitão no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão Bota o rabitão no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Desse jeito eu não sei não, tio só se apaixona Vem pro piseiro, vem, e é como Tiozão do Paredão Tchau O coroa que é foda no pique Se ele o fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha O coroa que é foda no pique Se ele o fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha E se o coroa não sei não Tiozão do Paredão O pisele é com nós, papai E é com O coroa que é foda no pique Se ele o fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha O coroa que é foda no pique Se ele o fodinha, o coroa tá estourado Só quem é novinha Bota 9 na garopa da moto Pena, ropa e tão e faz assim, ó Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Pumbum lá em cima Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Pumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima Tá parecendo a dancinha do morcego, né? Cabeça pra baixo Tiozão do Paranão, piseira com nós, papai O coroa aqui é foda, não piseira o fodinha O coroa tá estourado, sobe as novinhas O coroa aqui é foda, não piseira o fodinha O coroa tá estourado, sobe as novinhas Bota a novinha na caropa da moto É limpe no rabeitão e faz assim, ó Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, o bumbum lá em cima E é como, que só nem um e sem papar Tio som no paredão, o que cê não é conói Chega mais, bebê Rap bug, hein Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca Tio som no paredão, o que cê é conói Chega pra cá, bebê Rap bug, hein Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca E se tem festa, tá cheio de perereca Tio som no paredão E é como, piseia com nós, papá Chega pra cá, bebê Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca Tio som no paredão, o que cê é conói Tem festa hoje, hoje tem festa E se tem festa, tá cheio de perereca E se tem festa, tá cheio de perereca E se tem festa, tá cheio de perereca Senta perereca Senta perereca Senta perereca Senta, senta perereca O que cê é perereca Quê cê é perereca Quê cê é perereca Quê cê é quê cê é perereca Tio som no paredão Fizeira é conói, papá E é com a É pipô, vem Sorte aqui é sucesso, meu patrão Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro, vai Todo vaqueiro gosta do piseiro Se tiver cortando uma, vai levantar a boeira Tio som no paredão É só enchendo o copo e derramado Assim, ó Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na fita Deixa a mulher em casa, já sabe como é Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de cabaré E se tem festa e mulher na fita Eu deixo a mulher em casa, já sabe como é Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo vaqueiro gosta do piseiro Todo fraqueiro, ouça do piseiro Se tiver cortando uma, faz levantar por mim Todo fraqueiro, ouça do piseiro Todo fraqueiro, ouça do piseiro Todo fraqueiro, ouça do piseiro Se tiver cortando uma, faz levantar por mim E agora, tiozão no paredão O piseiro é com nós, papai Chega pra cá, bebê Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de gabarete E se tem festa, mulher na fita Eu deixo a mulher em casa, já sabe como é Ninguém não tem nada a ver com isso Se gosto de balada, se gosto de gabarete E se tem festa, mulher na fita Eu deixo a mulher em casa, já sabe como é Todo vaguiro lança no piseiro Se tiver uma cortando vá ele levanta a moíra Tiozão no pare não E é como, fizeram é com nós papá, sorte que é sucesso meu padrão Vem pro meu grupo atrás, não vem a nem, eu vou te mostrar o paraíso E é como, tinha o sol no paradão, morava no interior Era um cara pobre, mas também trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Comprei um paredão, pra tocar no meu quadrado E o pobre coitado, tô em terra e louco Agora pego a fama, a parede que ele pega dor Assim ó, e arregaça o som Bota ele pra falar, dentro do meu quadrado As novinha querem pra ir arregaça o som Que não tem complicação, vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão e arregaça o som Bota ele pra falar, dentro do meu quadrado As novinha querem pra ir arregaça o som Que não tem complicação, vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão Morava no interior, era um cara pobre, mas também trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Comprei um paredão, pra tocar no meu quadrado E o pobre coitado, do interior Agora pego a fama, a parede que ele pega dor Assim ó, e arregaça o som Bota ele pra falar, dentro do meu quadrado As novinha querem pra ir arregaça o som Aqui não tem complicação, vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão e arregaça o som Bota ele pra falar, dentro do meu quadrado As novinha querem pra ir arregaça o som Aqui não tem complicação, vamos marcar a farra Que eu levo meu paredão É sucesso em, tio só no paredão E é coro, piseira com nós papá Ok? Tcha, 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 tcha As meninas ficou maluca e caiu de perna aberta As meninas ficou maluca e caiu de perna aberta Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca A止 acusar no paredão E é coro Piseira é com nós papá Chega pra cá Assim ó Na frente do paredão soda, mina sapeca Na frente do paredão, solda Minas sapeca, senta E as minhas senta, senta a Rebeca, senta E as minhas senta, senta a Rebeca Pula, pula, perereca Na frente do paredão, solda, mina, sapeca Na frente do paredão, solda, mina, sapeca E as minhas senta, senta a Rebeca Senta, e as minhas senta, senta a Rebeca Na frente do paredão, solda, mina, sapeca Na frente do paredão, solda, mina, sapeca Senta, e as minhas senta, senta a Rebeca Senta, e as minhas senta, senta a Rebeca Pula, pula, perereca É tiozão no parelhão, né? Viseram com nós, papai É como Chega mais, bebê, chega Se não souber, eu te ensino É assim, ó Tô no comando do piseiro e as novinhas vão descendo Descendo, 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 descendo É o chão, descendo, descendo Levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Ha, ha, ha Tiozão no parelhão O piseiro é com nós, papai É como Ha, ha, ha Tchá, 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 vem que vem Didi já tá tocando Descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Ha, ha, ha É tiozão, meu papai O piseiro é com nós, e é como Tem pouco, hein Sorte que é sucesso, meu patrão Didi já tá tocando O paredão ligado Sem vez já tá trincando O whisky tá separado Churrasco tá brigando O poste tá no comando Levanta 51 E o louco de Ozimbar Comando o piseiro e as novinhas vão descendo Descendo, descendo, descendo Até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Descendo, descendo, descendo até o chão Descendo, descendo, levantando o poeirão Ha, ha, ha E é como Tiozão no paredão Que será com nós, papai Chega pra cá, bebê Ha, ha, ha É pipoca, hein Sorta que é sucesso E se o swing todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto novinha, chega pra cá E se o swing todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto novinha, chega pra cá Sorta que é sucesso E se o swing todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto novinha, chega pra cá E se o swing todo mundo quer dançar Tá tocando em todo canto novinha, chega pra cá Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneira Olha o piseiro, olha o piseiro, vai com ovinha, levanta Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneira Olha o piseiro, olha o piseiro, faz poeira, levanta Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneira Olha o piseiro, olha o piseiro, faz poeira, levanta Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneira Olha o piseiro, olha o piseiro, faz poeira, levanta Esse suído e todo mundo quer dançar, tá tocando em todo canto 9, chega pra cá Esse suído e todo mundo quer dançar, tá tocando em todo canto 9, chega pra cá Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneirar, olha o piseiro, faz poeira levantar Olha o piseiro, olha o piseiro, pode peneirar, olha o piseiro, faz poeira levantar Olha o piseiro, olha o piseiro, faz poeira levantar E é bom, tio sou no paredrão, sorte é que é sucesso no paredrão É pipoca, hein? Tio sou no paredrão, e é bom, sucesso, hein? O briseiro é com nós, papai É, tem gente aí, mas não é teu discurso de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura, nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho, quebra na cota, tem que deixar a TV ligada, quebra e disfarça Coitado quebra, não se empolga, não vai falar, vem pra cá, a cama vai balançar Alguém vai desconfiar, é assim, ó Sem porta bater, cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Foi pesadelo, não foi nada demais Amor gostoso é escondido no susbair, eu disse ai, 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 ai Amor gostoso é escondido no susbair, eu disse ai, 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 ai Amor gostoso é escondido no susbair, ha, ha, ha Tio sou no paredrão Me serem com nós, papasorda, que é sucesso, meu patrão É, tem gente aí, mas não é teu discurso de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura, nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho, quebra na cota, tem que deixar a TV ligada, quebra e disfarça Cuidado que é pra não se empolgar, não vai falar, vem pra cá, a cama vai balançar Alguém vai desconfiar, é assim, ó Sem porta bater, cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz foi pesadelo, não foi nada demais, amor gostoso é escondido no susbair, eu disse ai, 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 ai Amor gostoso é escondido no susbair, eu disse ai, 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 ai Amor gostoso é escondido no susbair, ha, 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 ha Solta que é sucesso, meu patrão, tiozão no paredrão O pincelho é com nós, hein, papá, vem que vem, e é quando? Ha, 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 ha Tiozão no paredrão, o pincelho é com nós, papá, he, 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 he Chega pra cá, bebê, e é quando? Assim, ó Tchau, 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 tchau Quando o forró tava balançado a nada, e todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma nó, minha no canto, saiu rasgando no salão do meu dia Com os minutos se ouviu cochichado, no agarrado o véi dizendo assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá todinha, né? Vem por vem, vem Tu quer o véi, porque sabe que ele tem Ha, 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 ha Tiozão não paredrão, que é como Piseira é com nós, papá, solta que é sucesso, não pode não Assim, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tá gostando, tá? Do que eu vejo, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem Do que eu vejo, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu vejo, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem Do que eu vejo, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu vejo, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem Do que eu vejo, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu vejo, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem Do que eu vejo, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do que eu vejo, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem Do que eu vejo, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, Ha 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 ha, tiozão no paredão e é bom O piseiro é conosco papai, sorte é que é sucesso meu patrão Alô, ele tem história de um danete, tamo junto hein E é bom Ha 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 ha, tiozão no paredão É lembrando sucesso, mais ou menos assim O piseiro é conosco papai, vem que vem Dei de presente uma calcinha namorada Mas o meu nome tá escrito na danada Dei de presente uma calcinha namorada Mas o meu nome tá escrito na danada Ela pegou o presente e jogou fora Quero saber onde tá a calcinha agora Ela pegou o presente e jogou fora Quero saber onde tá a calcinha agora Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Pode tirar a calcinha que eu quero ver Ha 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 Deixa comigo meu parceiro A tal calcinha que eu dei pro meu amor Todos perguntam eu não sei qual foi a cor A tal calcinha que eu dei pro meu amor Todos perguntam eu não sei qual foi a cor E as mulheres que estão desconfiadas Quero que devolva agora a calcinha pra minha namorada E as mulheres que estão desconfiadas Quero que devolva agora a calcinha pra minha namorada Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você, eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Valeu tio Zão do Paredão Tamo junto parceiro E o Piseira é com nós E é como, é desse jeito Tira a calcinha aí que eu quero ver Peneira peneirando O é batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança a galera se agita e tá novinha doida Olha só como ela fica O é batendo certo, o médio empurrando Novinha saia dia no piseiro rebolando Do jeito que ela dança a galera se agita e tá novinha doida Olha só como ela fica Ela peneira peneirando Ela peneira peneirando Peneirando, ela peneirando, ela peneirando Tchau, salta o aparelhão e é colo Sorte é que é sucesso, piseira é com nóis, babando Rapp e rails, por favor, hein? O grave bate no céu, o médium empurrando A novinha saia a dinha, no piseiro rebolando Do jeito que ela dança a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica O grave batendo certo, o pé de um empurrando Novinha sem a quinha, no piseiro rebolando Do jeito que ela dança a galera se agita E tá novinha doida, olha só como ela fica Ela peneira peneirando, peneira peneirando Ela peneira peneirando E eu com te usou no paredão Sucesso é papá, pode soltar, larga no paredão Que é sucesso E é homem Tio usou no paredão, é um gruda, gruda Nesse piseiro que eu não sei lá Vamos fazer assim, amor bem coladinho Do jeito que eu gosto, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Vamos fazer assim, amor bem coladinho Do jeito que eu gosto, bem safadinho E se você gostar, pode me chamar Daquele jeito sem ter hora pra parar Hoje eu te levo pra minha casa Tio usou no paredão E esqueça a resenha, não tem novela Mas foi um gruda, gruda Ela gruda nem mim E tá coisa boa no piseiro É assim, tu não acredita Quando chega pra cá Vou deixar de besteira E vim forrózinha Tio usou no paredão E é como Sorta Que é sucesso Eu sou meu padrão E se ele é por nós, hein papá